Represa do rio Quilombo Vamos que vamos até o Poço da Moça Aqui é fundo, aqui dá pra dar uns mergulhos Aqui é o Poço da Moça Atravessa o rio Quilombo Eu falei lá atrás, lá que atravessa o rio Quilombo, mas não é não O rio Quilombo tá aqui, tá à minha esquerda Lá é uma fluente que tá caindo no rio Quilombo Como eu não conheço aqui, então eu me precipitei Chegamos Não gravei quando cheguei porque Porque eu tirei foto, tava tirando foto e esqueci de gravar Mas eu vim de lá, ó Eu vim de lá Só que eu tava explorando Quem vem do Paranapiacaba Vem por aqui, ó Vem por essa trilha D4 Serra do Mar Então, e é isso aí, galera Poço da Moça é isso aqui, ó Poção linda Olha isso E é fundo ali no meio, hein Aquela parte ali também é fundo Show, vou dar uma nadada agora, hein Vamos entrar na água, filho Vai na água Uhul Gelo da porra Show, man É fundo, hein É fundo É fundo Gelo da porra Não dá para brincar não, hein? É fundo, quem não sai nadar, vai ter que ficar lá nas beiradinhas, porque aqui é tudo fundo, e a maré, maré não, caralho, a correnteza, ela te joga para lá, eu estou aqui na pedra aqui, mas essa pedra aqui faz parte dessa grandona, que ela é lisa para cacete. Não é fácil não, eu estou até um balanço ali. Aí, está vendo aqui, a pedra aqui já cai, já está no fundo. É fundo, hein, mano? Já ganhou, ralei o balanço ali. E aí, já ganhou.